Boa galera, caras de tardes, eu sou o Pedro, eu sou o Lucas e hoje, galera, estamos trazendo mais um vídeo pra vocês O vídeo de hoje vai ser muito top, porque vamos fazer em busca do gol perfeito Tipo assim, tem que fazer o golaço E ó, a gente também tem que dar uma moral pra banheirice E a gente vai trazer um goleiro, beleza? O Afonso, hoje em pra cá De Paulinha, e também saímos de Valinhos, foi pra Paulinha, sabe? Nosso cameraman e editor Hoje vocês estão na minha casa, aqui eu que mando Então galera, meu canal chama Canal Sempre Unido, Trevi lá e ajuda eles também Vai, bora pro desafio aí, aí a gente vai fazer um monte de golaço Bom galera, ó, vou fazer aqui uma coisa que vocês tem que comentar O minuto do gol mais bonito que vocês acharam esse desafio Cata demais o goleiro, mano Vai, vamos lá Se ela desce um pouco, essa é uma golação Ó galera, vou continuar na bola parada que eu confio na minha batida Mas você faz o gol daqui, assim é um golaço Isso aqui que é Eu não precisei Era pra bola fazer curva Correira tá esperta Galera, eu vou rolar e chutar Agora eu tenho que fazer pra e se você quiser Então eu vou rolar e chutar Então eu tô cumprindo E aí É isso aí Então eu vou rolar e chutar E aí 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 Quase entrou, velho, o goleiro quase ganhou uma caneta em mim. Ó, pra mim o goleiro era muito bom, tá falando que deu a caneta no peso, mas não deu. Como vocês podem ver, a grama tá muito alta, por isso que eu ando fazendo gol, né? A culpa é da grama? A culpa é da grama, velho. O goleiro é muito bom, o Júlio arrumou mal da mão. Ó, vocês percebem, todos os vídeos que ele arranja, os goleiros são mortos. Não tem um que... Porque eu treinei ele. Vai, dá pra acertar já. Ele é daí mesmo, direto ele tá aí. Não vai acertar o cachorro. Bora lá, galera, se acertar o cachorro é culpa do Júlio. Outro cachorro. 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 Ah, não. Mano, esse goleiro tá de brincadeira, velho. Pegar mais jeito na bola, tirando do goleiro, né, mano, porque ele tá fácil pra mim. Os caras é patinho. Eles colocam eles no bolso fácil. Calou. Ei, tô a você. Na esquerda eu não vou porque... Ah, não é possível, velho. Saiu, 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 saiu. Mas já vai correndo pra buscar. Vai, 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 vai. Ele pegou. Se não sair nenhum gol perfeito, o povo vai ficar muito triste. Mano, não vai, velho. Viu seu primeiro gol. O que que você fez da foto? Dordou o marcador. É... O erro deles foi aquecer eu. Se não aquecer esse, eles faziam gol. Aí vai no último vídeo, Júlio, é impossível nesse campo, tomam todos os gols. Por que você fez esquentar a perna? Por que você fez esquentar a perna? E aí... E aí... Você é meu goleiro? Você quer que eu chutei no ângulo? Na moral, ele pegou. Um pênalti pra cá. Aí, eu falei, mas quase que ele pegou, porque eu bati mais pro cantinho, né? Pelo menos um gol nesse vídeo. Não, dois. O outro foi cagado. E aí, o melhor pro bateu até mesmo? Bom, galera, o título era uma busca do gol perfeito. Só que ele estragou o vídeo, porque ele pegou muito. O goleiro foi um absurdo. O que eu posso fazer, né, mano? O goleiro catou muito, mano. Você é apenas três gols nesse vídeo, velho. Acho que foi o recorde de goleiro. Nem o Júlio conseguiu. O goleiro catou demais, galera. Tem que se inscrever no canal dele. Porque eu sabendo aí que você quer um goleiro, aí, eu tô pronto. Não, goleiro do canal, será? Pode ser, velho. Troncoso. Vem gravar de novo, pô. PDT Valentim. LucasValentim.J Esse foi o vídeo. Falou e tchau.